O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo de hoje, horóscopo diário, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e vou ler para você agora o que a astrologia tem para falar através do seu signo. Uma mensagem para você, meu ser de luz, quando você abençoa alguém ou algo, o crio, um escudo de luz, de proteção divina sobre a pessoa, animal ou planta. Desejando que tudo que entre em sua vida seja para o seu bem maior. Daí a importância de sempre abençoar. Abençoe a vida, seu trabalho, goste ou não, seu dia, seu parceiro, seus filhos, sua família, seus amigos, seu dinheiro, seja muito ou pouco. Tudo que você faz ou tem, pare o segundo e abençoe a pessoa que está perto de você. Pode fazê-lo mentalmente. Observe e verá que haverá uma ligeira mudança em seu rosto ou ao seu redor. Isso abre portas. Isto traz prosperidade. Meu ser de luz, que sua semana seja de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Quero mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte do programa Pediu Tocou das 7h às 11h da manhã. O link está na descrição, gente. Clica e ouça ao vivo o programa do Pedro Sandro. Queria mandar também um abraço para os nossos fiéis leitores. Maria de Lourdes dos Santos. Antônia Merses. Maria Inês D. da Silva. Cláudia Raimunda. Master BR Pro. Cláudia Raimunda, meu ser de luz. Minha benção, Maria Aparecida. Minha benção. Otávio Marques. Luiz Gabriel, que comprou o nosso mapa astral. Maria Joana. Maria Joana, meu ser de luz. Para todo mundo, aquele abraço. Bora para a leitura. Vem comigo. Horóscopo Touro. Hoje a lua segue na sua casa 8 e o desejo de modificar algumas coisas pode falar mais alto. Seja na vida pessoal ou até profissional. Taurino aproveita o momento para mexer na decoração, mudar móveis de lugar ou deixar os antigos hábitos para trás. Com a entrada de sol em Libra, será mais fácil adotar mudanças saudáveis. Dê mais atenção ao seu corpo. Seu senso de responsabilidade também entra em destaque. Você talvez tenha que fazer alguns sacrifícios para cuidar da vida profissional. A boa notícia é que terá disciplina de sobra para encarar qualquer desafio, inclusive na rotina. E a chatice das tarefas do dia a dia podem sim se tornar mais prazerosas. Com a sua intuição em alta, vale a pena prestar atenção em seus instintos, especialmente se tiver que fazer escolhas complicadas ou escolher pessoas que mereçam a sua confiança ou atenção. A paixão deve falar mais alto e tudo para incentivar os momentos na cama com o love. A sensualidade também será a arma na paquera se está só. Se você de touro está solteiro, afinidade amorosa com Capricórnio, Libra, Sagitário e Gêmeos. Pra você de touro, meu ser de luz. Se essa leitura fez sentido pra você, curta, compartilha, se inscreva no canal e não se esqueça. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que seja uma semana abençoada. Os projetos sejam colocados em prática e tenha muito sucesso na sua vida, não importa a área. Fala pra você mesmo, Taurina. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Já se perguntou por que sua vida anda estagnada? Por que seus relacionamentos não evoluem? Não precisa responder, apenas pare e pense. Que tal fazer seu mapa astral e se conhecer melhor? Por apenas R$24,90, pagamento no boleto ou cartão. Como você vive cada área da sua vida? O que você espera de uma relação amorosa e como viver melhor o amor? Os tipos de pessoas pelas quais você realmente sente atração e quais você atrai é diferente. O desafio que você precisa vencer no amor, trabalho ou vida pessoal. O mapa astral também traz suas principais qualidades e perfil profissional. Atividades mais favoráveis para aumentar sua renda. Combinação Vênus e Marte. Seu perfil básico de sexualidade. Quem você costuma atrair para relacionamentos e para o sexo? Quem você realmente quer para a sua vida sexual? Tudo isso no seu mapa astral 24,90, boleto ou cartão. O meu WhatsApp está aparecendo agora na tela. Tá bom? 43-996-43321 43-9996-43321 Fala comigo, astrólogo Michael. Estou te esperando. R$24,90 a promoção está acabando. Agora é a hora. Se conheça melhor. Pade travar sua vida. Você pode evoluir na área pessoal, amorosa e familiar. R$24,90 a promoção está acabando. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também. No Facebook, eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! E eu fui!